Frase do dia, a vida é uma só. Deixa o like, compartilha, valeu, falou, e fica um esqueçamento doido e útil. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai começar o curso de piloto, mano, da aeronáutica. Já deixa o like, bando de trouxa. Psicotécnico, senhores, positivo? Positivo. 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 Meu Deus, eu não vou passar nisso não, psicotécnico. Pode me acompanhar na cara. Positivo. Cada sargento vai fazer com um e... Vamos fazer junto, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Fazer junto, é, fazer junto, é, faz junto aí, pô. Nós três juntos. É, faz todo mundo junto, mesmo quadrado, tá ligado? É um colado com o outro, velho. É isso aí, tio, só. Vamos embora. Se eu desaguardar aí que a gente já chama um dos senhores. Isso aí, ó. Caralho, vai ser perturado ali dentro, hein, tio. Perturado, tio. Vai dar ruim, hein, caralho. Vai dar ruim lá em sozinho com três, hein. Mexi pra não dar cama, hein. Exato, exato. Ainda mais que eu joguei bola esses dias aí, meti dois gols e deu assistência ainda, tá difícil aqui a perna. É, eu fiz um gol também. Entendi, entendi. Mas fiquei marcado por ter tentado uma falta lá. Sim, sim, sim. Ih, chegou já, comandante. E os caralho, velho. Porra de comando é o caralho, velho. Ah, foda-se. Se ninguém te perguntou nada, não, tio. Claro que se dane, tu. Bom dia, bom dia, senhor. Bom dia. Cabo da Sua se apresentando. Apresentado. Vocês estão em forma ou não, né? Não, senhor. Só pedi pra ficar cheio. Bom dia, senhor. No seu olho só, tá ligado? Tirar essa máscara desse bandido aí, velho. Bom dia, senhor. Que é esse? É bandido aquele cara ali, velho? Claro, bom dia. Mascarado igual um palhaço, velho. Olha isso. Meu Deus. Boito. Esse cara parece estar de tamanco, irmão. Nada contra não, tio. Tem que usar mesmo, irmão. Se tu gosta, tu é. É isso aí, irmão. Tem que se esconder não, filho. O mundo é isso aí, caralho. Porra. Cara de palhaço olhando pra nós, velho. Vou até cortar aqui. Eu já volto que não for minha vez lá na parada lá, velho. Vê, o escudo foi o informe do curso aí. Se eu não me engano, depois desse aí a gente vai aprender a pilotar o olivóptico. Certo. Você sabe o que você pergunta então, porra? O curso é bom. Sim, senhor. Quem que são os instrutores? Sargento Oliveira. Sargento Alec. Sargento Willian. Já tive experiência com o Sargento Oliveira, senhor. É. Não foi das melhores, não, senhor. Não, é porque ele enxerga diferente da gente, né? Pra ele tá 100%. Esse é meu medo. A gente vê fogo e ele fala que não tem fogo. E aí... Então os senhores já vão fazer o seguinte. Ali no baú tem paraquedas. Os senhores já... Sei lá, se adiantem lá e já pegam. Sim, senhor. Eu acho que vai precisar ver. Acho que a meta é melhor da praça é a saúde. Pode ir lá, você sem permissão vai lá. Pode ir lá, senhor. Oliveira, meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver. Ô, senhor. Deixa eu pegar aqui no baú aqui. Aí. Mete o pé, porra. Caralho. Deixa eu pegar aqui o paraquedas aqui. Pegar uma. Já tô de paraquedinha aqui. Já tô de boa. Tô safe. Agora eu vou dar um corte aqui e já volto, velho. Vai, senhor. 15? Quê? Meu Deus. Eu fui falar que em 15 segundos eu chego lá em cima e desço. Nossa, vai dar ruim demais. Eu não vou conseguir, velho. 15 segundos. Já deu 10 aqui, velho. Nossa senhora. Ah, não, velho. Por que que eu fui falar, mano? Ah, não, mano. Vou pegar só essa arma aqui. Caralho. Que se dane. Pronto, 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 pronto. Peguei, peguei, peguei a arma. Peguei só a arma. Só o fuzil, velho. Caralho, deu 30 segundos, velho. Nossa, foi que em 15 eu faria, velho. Caramba. O senhor gastou exatamente 21 segundos pra estar aqui. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27 segundos. 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35. E o senhor guerreiro? 32. Pois é, o senhor tava errado. Proveu errado aí, viu, Dacil. Errei por 6 segundos. Ah, guerreiro, armei todos eles, tá? Pra provar uma teoria aqui. É isso. Mas se depender de vocês, a gente vai morrer, que você é burro pra caralho, ruim de tiro. Mete o louco, parece um palhaço. Se eu não tá com vocês numa mochila, se eu precisasse os senhores equipar... Que isso, sabe porra nenhuma, não, tio? Nossa aérea não tá preparada, viu, Dacil. Aqui não tá o caralho, pô. Mas senhor, o que a gente pode fazer? A gente só tá recebendo ordem. Eu sei, guerreiro, eu sei. Tem uma coisa, guerreiro, que eu fico sempre comigo, desde quando eu era recruta. Sempre tenho dúvidas, certo? Sempre se tem dúvida, se você é gado é não, né? Sempre tem dúvida. Quando não há dúvida, há dívidas, guerreiro. Então é isso, você tem sempre que estar preparado, guerreiro. Ainda mais agora, que a gente tá sob alerta. Alerta, manda vir, porra, manda vir. A gente vai lá atrás de cada um, guerreiro, você sabe quem são. Ah, Fernandes, me acompanha. Não precisa falar não. Olha lá, guerreiro, guarda tudo. Ah, eu não vou não, caralho. Beleza, deixei eu por último. Ah, agora é minha vez. Vamos ver as perguntas desses idiotas, mano. Meu pai do céu, né? Não sei nem o que eles não querem perguntar aqui. Vou avisar os que estão lá fora, galera. Da Silva, só pra explicar aqui, o teste psicotécnico consiste em cinco perguntas de lógica, tá ok? Sim, senhor. Essas perguntas aí são importantes pra avaliar aí. Ah, lógica é comigo mesmo. Manda, manda, manda. Precisão. Ah, eu sou foda nisso aí, velho. É um acidente aéreo, a sua precisão, tá ok? Sim, senhor. Que você vai decidir. Até mesmo em combate, dependendo das tuas. Sim, senhor. Então, a gente vai estar fazendo as perguntas pro senhor, certo? Certo. Primeira pergunta, da Silva. Ah, manda. Se durante uma corrida de carros, você deixa o segundo colocado para trás, qual a sua colocação após a ultrapassagem? Segundo lugar, senhor. Segunda pergunta. A mãe de Maria tem cinco filhas. Fafá, Féfé, Fifi, Fofó e qual é o nome da quinta filha? Maria, senhor. Terceira pergunta. No caminho de casa até o mercado, uma senhora conta dez árvores à sua direita. Aham. Após as compras, ela volta para casa e conta dez árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu no total nesse dia? Dez, senhor. Quarta pergunta. Fábio foi sozinho até a padaria no centro da cidade. Durante o percurso, encontrou duas garotas passeando com três cachorros. Estavam brincando com dois gatos, que por sua vez tinham dois donos. Portos seres no total foram com Fábio até a padaria. Nossa, a cabeça aqui servou um pouco longa. Sozinho, ele foi sozinho, senhor. Foi só ele. Nossa, quase. Se o amanhã de ontem era sexta-feira, que dia é o dia depois da manhã de ontem? Se o amanhã de ontem foi sexta-feira, qual o restante? Qual é o dia depois da manhã de ontem? Sei lá. Gente, se os senhores preferem dar resposta para todos juntos, falar cada um a pontuação separado... Então, pode ser todo mundo junto lá, que já vai... Porra, se eu errei esses caras, devem ser uns bizonhos, mano. Acho que eu errei as duas últimas. Acho que é bom nós falar na frente de todo mundo lá, né? Sim, sim. Acompanha aqui. Vambora, vambora. Que isso, porra. Sou inteligente, cara. Acertei a cinco, certeza, velho. Ah, matar o quê, tio? Acertei a cinco, porra. Porra, as perguntas idiotas do caralho. Por que eu vou usar isso em combate, velho? Porra, mãe de Maria e João, quem é a paria? Eu sei lá, porra. Nakar, vamos ver quantos pontos que o Nakar fez. Tá aqui as respostas dele. Você errou tudo, Nakar. Meu Deus. Você é uma mula. Passando graça, Nakar. Cara, ele errou tudo, velho. A mesma pergunta. Você tá envergonhado. Você tá envergonhado. Você é envergonhado. Caralho, cara, errou tudo. Gente, a primeira pergunta era mais... Era entregando a resposta, pessoal. Você saiu. Meu Deus do céu. Repete aí, Oliver. O Nakar, na primeira pergunta. Se durante uma corrida de carros, você deixa o segundo colocado para trás, qual é a sua colocação após a ultrapassagem? O Nakar respondeu em primeiro lugar. Mas se você ultrapassou o segundo, você tá em segundo, né, filho? É, Nakar. É, senhor. Você falou isso mesmo, né? Sim, senhor. Cada pergunta errada é 10 ficção. Ih, caralho, tô ferrado. Cai, guerreiro. Cai, 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 cai. Pode continuar. Nakar, Gabe, pode cair. Bota abaixo. Ux, eu também. Bora, Gabe. Você também errou essa. É, já vai que aí já paga todo mundo junto. Vai, cara. Se você errou, eu não ia cair de qualquer jeito. Vai. Último conto. Foi. 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5. A gente não ensina nada sobre companheirismo. Nada. Companheirismo é um caralho que eu vou pagar para esses bichos trouxas, meu irmão. 2, 4, 4. Sim, senhor. O Dacilho acertou. Pergunta 2. A mãe de Maria tem 5 filhas. Fafá, Fé, Fifi, Fofó. E qual é o nome da quinta filha? A mãe de Maria. Vocês são adivinhados? Quem que falou errado isso aí? O que que ele falou? Eles falaram o que ele falou. Quem? Quem? Eu falei isso. Se acusa, se acusa. Só os três, senhor. Nossa, guerreiro. Cai, pelo amor de Deus. Não, o Fernando falou Maria. Cai, guerreiro. Cai, cai. Cai, é isso aí. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Cai, eu tô de boa aí, o Fufú. É, no caminho de casa até o mercado, uma senhora conta 10 árvores à sua direita. Após as compras, ela volta para casa e conta 10 árvores à sua direita. Quantas árvores ela viu no total nesse dia. Quem respondeu 10 árvores? Eu, senhor. Eu. Quem errou? Quem respondeu 10 árvores? Eu, senhor. Execução. Senhores, ela viu 10 árvores. Nossa, o Nakaimou de novo. Ele tá passando para a direita aqui, ó. Os caras erraram tudo, velho. Quando estiver voltando para a esquerda, o que mais velho? Essa eu vou errar, eu tenho certeza. Eu vou até ficar aqui já, velho. E o da Silva? Eu falei que ele foi sozinho, senhor. Senhor, eu mesmo foi para a padaria sozinho. Caralho, acertei quatro, velho. Essa pergunta é uma distração. Porque já no início, ela já te dá a resposta. Exato, porra. Estou meio distração para confundir a cabeça do computador. Os três pagarem os 10, vai. Vai, paga, vai. Execução. Até agora eu sou inteligente pra caralho, porra. Não é te louco não, porra. Bando de trouxa. Vai pagando, vai, vai. Só ser nisso mesmo. Aqui no helicóptero, eu vou errar tudo. 10. Se o amanhã de ontem era sexta-feira, que dia é o dia depois de amanhã de ontem? Naká respondeu? Quarta-feira. E o da Silva, sexta, não foi da Silva? Sexta, senhor. Só acertou aí o Hernandes. Ai, sábado, né? Se o amanhã de ontem era sexta, o amanhã de ontem foi quinta. E o dia depois de amanhã, de uma quinta-feira, é só o dia. Correto. Ok, paga aí, senão paga o Hernandes. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Silva errou apenas uma. É um, dois, três, quatro. E a Hernandes errou apenas três. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Quatro barra um. Senhores, o que os senhores aprenderam com essas perguntas aí? Porra nenhuma! Todas tem a mesma finalidade. Vamos lá, guys, vamos lá, vamos lá. Vocês vão jogar para mostrar o helicóptero e o que? É isso aí, ó. Tem que ser sete. Tá ok? O senhor... Vamos embora, guys. Eu vou cortar e já volto lá, hein. Esse é o helicóptero e aquele é o tucano. Ih, a gente vai usar o tucano também, mano. Se o helicóptero o William vai querer explicar aí a teoria... Meu Deus do céu, sem querer, senhor. Parabéns, senhor. Nossa. Se eles acharem que eu vou levar isso para o que você vai guardar. Pega meu óculos aí, senhor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui para o senhor. Aqui, vamos aí. Aqui, senhor. Desculpa, senhor. Bem, depois você me para. Senhor. Meu Deus do céu, véi. Eu fui tirar de primeira pessoa sem querer eu dei um socão no cara, véi. Puta aqui, pariu, véi. Embaixo. Embaixo. Caralho. Meu Deus do céu, véi. Perigo? E eu vou ter que entrar dentro dessa porcaria, véi. O caminhão. Meu Deus, véi. Bom, guys, essa é a aeronave que a gente vai utilizar, ó. Eu tô até vendo aqui o que ele vai querer falar. Vamos ver. Qual que é a informação? Deixa eu ligar o motor dele aqui, ó. Mas já tá desligado, porra. Não inventa, caralho. Você vai cortar a cabeça de todo mundo aí, mano. Deixa eu agachar aqui. Me agachei. Caralho, tem freio na hélice, véi. Senhor. Quem aqui não estava na apresentação do Sargento Oliveira? Ah, eu já vi isso aí tudo já, mano. Todos estavam, né? Senhor. Então eu posso fazer perguntas para os senhores. Porque foi muito bem explicado pelo Sargento Oliveira. Positivo? Sim, senhor. Vou fazer uma breve apresentação seguida de perguntas para os senhores. Tô fudido. Já que os senhores já receberam a instrução para esse helicóptero. Essa eu tô ferrado, mas não faço ideia, véi. Positivo? Sim, senhor. Vocês estão vendo esse... O painel aí cheio de marcadores, solímetros? Não, não tô não. Tô cego. Tão vendo aí? Sim, senhor. Isso aí são os instrumentos do helicóptero. Ah, vá. Não é não. Sim, senhor. Não é não, pô. Vocês estão vendo aí embaixo? É à toa. Embaixo aí do painel. Ah. Tem dois pedais. O próprio nome já indica. São os pedais de controle do helicóptero. Ah, vá. Sim, senhor. No meio, parece uma manete de videogame do Atari. Só os velhos entenderão. Ah, não entendi não. Esse é um cíclico. Ou manche. Entendido? Sim, senhor. Mais atrás, os senhores vão ver, parece um freio de mão. Mas não é não, senhor. Ah, aqui. E uma manete RPM. Ah. Positivo? Positivo. Positivo. Vamos agora aos comandos. Comandos de ação do helicóptero. Meu pai do céu. Olha um monte de coisa que eu tenho que ficar vendo, velho. Ah, que se dane no acelerador, velho. Um Wzinho. Ah. Estão vendo ali? Sim, senhor. Sim, senhor. Temos os pedais para desacelerar. Que é o S. Tem um S marcado nele ali. Correto, senhor. Então, para acelerar, nós usamos qual, senhor? W, senhor. W. Isso. Aí tem um adesivozinho ali para desacelerar a recall. S. Isso. Isso. Vamos agora aos comandos cíclicos. Ah. Nós temos o primeiro comando cíclico, que é para você ir para frente. Qual que é? O próprio comando ali tem um númerozinho 8. Nós vamos chamar ele de 8. Positivo? Positivo, senhor. Vai poder olhar ali para não ter dúvida. Acaba a tua boca. Eu vou cortar aqui e já volto com vocês, mano. Entenderam isso? Eu quero é só meter o louco. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá, então. Ah, quero que se dane. Vamos embora, já volto. Bom, guys. Agora eles vão demonstrar, ó. Estão ligando ele. Então, vou demonstrar para a gente que a gente tem que ver. Sério, senhoras e senhores, recapitulando, para acelerar o veículo. Aham. Aê, subindo, hein. Vamos. Vamos fazer tudo para a primeira pessoa? O que é que se dane? Primeira pessoa. Vai, primeira pessoa. Acelera. O que seria acelerar? Não é acelerar e andar rápido. Isso é gerar mais rápido as hélices. Sim, senhor. E ao contrário, é o outro pedal para desacelerar. No caso, o pedal com adesivo S. Sim, senhor. Que vai diminuindo a velocidade. Ah, e a gente desce, ó. O helicóptero sobe e desce, mano. Que isso, cara. Ele não sabe disso, não. Vai, vai. Caralho. Agora, para o cíclico. Na verdade, agora que nós estamos parados, eu vou fazer o manete. O manete, se você puxar ele para o lado A, que está desenhado nele. Sim, senhor. Ele vira para a esquerda. Ele gira. Ah, ele gira, ó. Está vendo? Girar é diferente de girar. O que a gente falara? Puxar ele para o lado D, vai para a direita. Pior aí, ó. Que massa. Não sabe disso, não. Calma aí. Deixa eu ficar um pouquinho. Agora, com a parte cíclico. Se você puxar o cíclico para frente, vamos para trás. É, vamos para trás. Isso. Puxar o cíclico para trás, vai dar um desenho 5. Ah. Ó. Agora ele vai para trás, ó. Vira? Ele vai para trás. Olha só, ele vai para trás. Olha aí, ó. Se você puxar o cíclico para frente, vai para oito. Ah, ah, ah. O que que acontece? Vai para frente? Caralho, e aí sim. Vai para frente. Tá porra. Nossa, eu vou derrubar um velho desse. Cíclico para a esquerda, no caso, o lado 4. Ah. Ah, aí, ó. Ele vai devagarzinho para o lado, para a esquerda. Deixar o cíclico, no caso, para a direita. Ah, ele vai para a direita. Ah, então é assim que pilota. Entendido? Eu vou pegar, ó. Eu vou pegar. Caramba. Vai sim, ó. Agora eu quero ver você pousar certinho onde que você pegou. Essa é a sua prova, mas você não vai fazer isso, né? Você vai pousar assim da cabeça dos caras ali na frente. Ah, meteu louco. Ó, ó. Desceu certinho, mano. Agora eu entendi, agora ele vai fazer com os outros caras isso aqui. Gostei, hein? Gostei, hein? Quero ver eu fazendo isso aqui. Você está com algum paraquedas aí? Eu estou com um aqui, mas não equipe ainda não. Equipe aí? Porque durante esses testes aí, caso você precise, tem uma cordinha aí, é só você puxar e... Ah, sim, senhor, sim, senhor. E rezar, beleza? Deixa eu colocar aqui. Tá ok. O problema é que eu nunca tive aula de paraquedas. Tem uns outros dois agora. É que eu nunca tive aula de paraquedas, provavelmente vai dar o mesmo jeito. Não, mas você puxa e reza. Sim, senhor. Vamos ver. Quero ver vocês aí entrando pela favela por cima. Boa, boa, boa. Já volto, galera. Deixa eles ter os outros lá testar. Vamos aqui para o Tucano. Ih, agora é o Tucano, ó. Vamos explicar algumas coisas que eu expliquei na apresentação para os senhores, tá ok? Sim, senhor. Ih, vamos lá ver o Tucano, hein? Olha esse Tucano, mano. Tá, porra, ficou muito bonito o bicho. Se eu acompanhar na apresentação, não vou repetir, certo? Ah, o que se dane, eu também não sei mais o que você falou. Tá explicando algumas coisas para os senhores, como a questão de asa, fuzilagem, tá certo? A gente tem aqui nas laterais as asas. Ah, claro. Responsável pela sustentação ao voo. Ah, é sério isso? É, costuma ser mais retas. Vai saber se a asa quebrar, ela vai ficar girando o helicóptero. E mais curva na parte superior. Não, geralmente eu vou gravar na terra. Ah, acho que a gente já viu. Já corto e já volto. Senhores, só uma informação, o modo de se dá, é que existem três tipos de manche. O que cumprem a mesma função, é mais eles cumprem a mesma função. Ok, eu o que vou fazer, ó. Ele tá falando para a gente ver o manche. Como é que eu vou ver o manche? Não tô vendo nada, ó. O manche é mais utilizado. É, como o próprio nome diz, ele tem o estilo de um volante, certo? Certo. Senhor, eu não consigo ver, senhor. Ó, sobe aí na asa. Ah, eu posso subir aqui? Pode subir aí. Deixa eu ver aí. Olha, próximo ao manche, ó. O G ali, perto daquele botão vermelho, ó. Esse G, com 500 metros, você em alta velocidade, você já pode puxar o manche pra cima, certo? Que é o 5. Caraca, que doido, velho. E daí você aperta o G e o trem de bolso sobe, tá ok? Você amassa a asa do meu manche. Sim, senhor. Vou tá querendo aí, vai ser um voluntário de casa aqui pra tá subindo comigo nessa aeronave pra tá mostrando aí na... Meu Deus, eu não vou não, velho. Eu não vou não, velho. Quem é o primeiro aí, candidato? Eu posso sim, posso ser eu, senhor. Eu tô aqui já. Meu amigo do céu, velho. Eu tô com paraquedas aqui já, tio. Meu amigo do céu, já deu problema antes de começar, velho. Antes de começar, meu amigo do céu, velho. Vai pra casa do caralho, velho. Vou pegar aqui a velocidade de 500 metros. Ué, ué, ele vai subir aqui? Aqui nem é lugar de subir, não, pô. Ó, com o 5 do manche, a gente consegue levantar voo. Eu vou apertar o botão aqui. Tá ensinando tudo errado, tio. Eu vou apertar o painel, ó. Deixa eu ver. Sim, senhor. Levantou. Eu ouvi o barulho aqui, sobendo alguma coisa. E aqui, ô, cabo. Olha que massa, velho. Que isso, velho. Durante a aprendizagem dos senhores aqui, os senhores não precisam fazer manobra de alto risco nem nada. Ó. O senhor só vai movimentando o lane aí com o 4 e o 6. O lado 4 e o lado 6. Tá ok? Vai baixando com o 8 e levantando o... Vai dar ruim se vir pra cá. Tem mapa... E vai controlando a velocidade com o W e com o S. Tá ok? Sim, senhor. Meu Deus, velho. Olha que doido, velho. Que isso, mano. Esse cara é muito bizonho, velho. Agora ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar melhor. Na hora de pousar, a gente recomenda pegar um pouco de distância da pista. Ah. Pra ter um pouco seguro. Eu não recomendo, não. Pra ter um pouco seguro. Tá ok? Recomendo esse assim, não. Eu não recomendo, não. Eu vou morrer, eu vou morrer, ó. Eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Ó. Ó. Meu Deus do céu, velho. Meu pai do céu. Por favor, por favor. Não me mata. Nossa senhora. Essa aqui é a área costela, coluna. Boa, senhor. Na prática. Senhor? Pilotou bem, senhor. Obrigado. Na prática, você vai pegando o jeito aí, porque... Só na prática mesmo que a pessoa pega o... Eu sei, sim. Caraca, que massa, velho. Isso aqui é doido. Isso aqui, irmão. Sou louco pra pegar isso aqui, velho. Aquele helicóptero eu sou uma bosta. Eu acho que eu não gosto do helicóptero não. Eu gosto disso aqui. Vou usar o Tucano, irmão. Cuidado bater, cuidado bater. E aí, virou. Certinho. Aí, o cara, assim nisso, pô. E voltou, filho. Ok, pode desembarcar. Pode mandar alguém aqui. Deixa eu descer aqui pela arsa. Pode ir outro lá agora. O que é isso aí, senhor? Muito bom, senhor. O que é isso aí, senhor? Sim, senhor. O que foi lá, Gui? Foi muito bom, senhor. Gostou? Gostei desse aí, senhor. O que o senhor estava esperando, hein? Senhor, gostei mais desse do que o helicóptero, senhor. Melhor, né? Mais rápido. Mais rápido. Aparentemente, parece um pouco mais fácil também, senhor. Bem mais fácil. O Oliveira quebra muito as aeronaves, né, guerreiro? Quase quebrou o Tucano ali também, na cabineira. É que ele sobe de um lugar diferente ali. Ali é pra subir também? O avião ali? O PQD, né? O PQD, ele tem um jeito diferenciado aí. Ah, sim, senhor. O combatente aí. Até que ele pousou bem, senhor. Eu vou, eu vou. Bota o Dacil, vai lá. Bora. Já vou colocar. Vambora, meu Deus do céu. Eu vou ter que pilotar esse L. Meu Deus, não vai sair do chão, velho. Tá com o paraquedas aí, Dacil? Sim, senhor. Já tô com o paraquedas já, tio. Quero nem saber. Puxa e fecha o olho, senhor. Pode ser alguma coisa, Dacil. Sim, senhor. Opa, não, não, não. Muito obrigado, senhor. Por abrir a porta pra mim. Muito obrigado, muito obrigado. Gentil da sua parte. Vambora. É isso aí. Meu amigo do céu, velho. Entra aí. Calma aí. Entra aí mais um aí pra observar. É, vem observar. Vem aprender, vem. Vem morrer junto, vem. Certo da Silva. Senhor, uma pergunta básica aqui é... Tem que colocar o cinto ou nem precisa? É bom. É bom? Tá. É bom. Tá, senhor. Certo. Vamos começar ligando o helicóptero. Sim, senhor. O power aí. Com pressão. Isso. Tá, e agora? Agora acelera a hélice. Vamos sair do chão. Sim, senhor. É o... É o W, né, senhor? Isso, né? Isso. Aqui. Aí. Gira o helicóptero agora pra esquerda. Parar de subir. Ah, parar de subir, senhor? Isso. Gira o helicóptero pra esquerda, senhor? Isso. Aí. Bom. Tô lembrando agora. Pra direita. Pra direita agora. Agora tô lembrando, guys. Tem que... Esse aqui tá de boa até agora, ó. Tá tranquilo. Só tem que fazer isso. Agora eu quero que ele fique reto pra frente da base, lá. Pra frente da base. Isso. Pra trás. Ah, atrás, né? Isso. Certo. Bora... Dá um... Agora é um esquema. Pra você não perder altura, quando a gente vai indo pra frente, É bom você dar um... De leve... Umas pisadinhas no acelerador. De leve. Enquanto você vai pra frente. Então... Entendi. Pode empurrar aí o cíclico. Pra frente. Aí. Vambora. Meu amigo, vai cair essa porra. Bom, bom. Sobe, sobe. Aí, vai cair. Vai cair essa porra. Agora eu quero que você vá pra esquerda com o cíclico. Mesmo esquema do pedal. Agora um macete. Ah. Qual que é o macete? Você consegue fazer uma beirada... Ah. Melhor e mais rápida. Ah. Se ao mesmo tempo que você jogar o cíclico... Ah. ... pra direita, você também jogar o manete. Eita porra. Faz o teste. Viu? Ele faz uma virada mais completa. Você consegue até fazer um 360. Ah, agora eu entendi. Agora eu quero que você volte na posição inicial que a gente tava. Meio pai do céu. Isso vai ser ruim, guys. Eu sempre fui ruim com o helicóptero, velho. Nunca. Nunca me dei bem nisso aqui, velho. Calma, 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 calma. É, foi o botão aqui, calma, eu fui apertar, é perto do S. Calma. Calma, hein, senhor. Eu tô descendo, hein. Calma, jogador pra trás. O cara... O cara caiu de paraquedas, velho. Como assim, velho? Calma, calma. Desacelera a helicóptero. O senhor. Joga pra trás. Um pouco mais pra trás, velho. Isso, vai pra trás. Aí, vamos lá. O cara... O cara pulou de paraquedas, velho. Que isso, mano. Vambora, vambora. Tá doido? Desliga. Isso aí, ó. É, eu descobri o botão que desliga sem querer, senhor. No céu. Ah, eu descobri o botão que desliga sem querer, senhor. Ah, tá bem que o veículo tá... Aí, você pode desembarcar. Pode desembarcar, hein. O cara... Que isso, não entendi por que que ele pulou, mano. Aparentemente, ele não confiou em você, senhor. Se senhor, se senhor. Ah, caralho. Se a gente se assustou? Que é padrão operacional. Quando o piloto desliga o helicóptero, tem que pular, né? Sem querer eu resvaler o dedo ali, senhor. Será que os senhores não tinham informado qual que desliga, senhor? A aeronave. Vai lá, Gabriel. Vai lá. Mas aí que tá, senhor. Sem querer eu resvaler o dedo. Vai, você é o Gabriel agora, vai. Agora eu sou carona deles? Pode ir lá. É lógico. Meu Deus do céu. Ah, não, mano. Eu vou pular de paraquedas, senhor. Se ele meter o louco, eu pulo de paraquedas, velho. Meu pai do céu, velho. Quero o resto, só quero o resto. Já tá terminando aqui a instrução. Não teve nada de anormal. Por isso que eu nem gravei, tá ligado? Vou ficar gravando esses palhaços, mano. Meu Deus do céu. Tem uma escada aqui do lado. Ó, tem uma escada aqui do lado. Isso aí. Tá vendo, tá vendo, seu trouxa. Quero morrer não, caralho. Isso, isso. Tá bom. Desce, desce, desce. Isso, isso, isso. Longe pra caralho, velho. Já tá bom. Desliga, desliga. Desliga, desliga essa porcaria. Vai, 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 vai. Confio não, confio não, velho. Desembarca aí, senhores. Um piloto e outro celular. Isso, isso. Vega lá que eu quero que se dane agora, tio. Vou ficar só olhando esses bizonhos de longe caindo com o helicóptero. Outros dois aí. Vai lá, um piloto, outro com o piloto. Vai lá, sargentes. Aí. E aí, senhores, o que acharam? Até que foi legal, senhor. Estaram. Sim, só tinha. Na situação aí de uma prova mais... Amanhã vai ser mais complicado, viu? Amanhã não vai ser esse negocinho de subir a aeronave, virar pra um lado e pro outro não, viu? Entendi, senhor. Amanhã vocês vão ter que passar aí embaixo de ponte. Tem que ter aí umas situações aí mais complicadas. Eu quero os senhores aí 100%, viu? 100, senhor. Passar o que, senhor? Chega aí. Vem aí. Ele vai querer que eu ensine pro porra do caralho atrasado que tem no helicóptero. Ah, não, mano. Eu não sei de nada, velho. Os dois. Ah, olha aí, mano. Eu queria ir lá, velho. Era minha vez lá, velho. Do helicóptero na parte de pilotagem. Sim, senhor. Aqui, ó. Cabo Raido. Você pode abrir a porta aí? Sim, senhor. Aí, ó. Então, Raido, aqui, ó. Você pode ver ali embaixo ali, ó. Sim. Tem o local onde você acelera e o local onde você freia. Os pedais, correto? Certo. Da direita, você acelera. Da esquerda, você freia. Certo. Aqui em cima, você tem tipo um manche, né? É um manche? Um esforço de videogame. Sim. Aqui embaixo aqui, você tá vendo que tem outro aqui também? Sim, sim. Isso aqui é a manete. Essa manete é pra você virar mais rápido pra esquerda ou pra direita. Sim, entendo. Meidei o quê? Meidei? Meidei? Vai cair. Meu Deus do céu. Meidei. Alguém vai cair aí, véi. Deu ruim? Minha mãe do céu, caiu no mar, véi. Deixa eu abrir o rádio aqui. Qual que é o rádio? Os senhores estão bem? Estão conseguindo ouvir? Olá. Se tiver caído, já era. No ar. Nossa. Meu Deus. Qual o que tá ligado, senhores? O cara caiu. Ih, rapaz. Não tô respondendo mais. Ih, rapaz. Quem era que tava lá de... Nakara Oliveira. Nossa. Nakara. É difícil, viu? Nossa senhora, véi. Tem que achar eles, hein. O cara derrubou a porra do Tucano, véi. Vocês confirmem no helicóptero aí? Confio. Com certeza. Eu acho que ele é vício, senhor. Eu já vi ele, senhor. Ele é muito bom, senhor. Ô, Aspira, o senhor já me viu dirigindo, né, Aspira? Não, mas você vai entrar com esse carro lá dentro da água? Caiu na água? Ué, deve ser. Eu não sei, né? Eu acho que... Tanta água ali pra você querer jogar pra terra. O bicho tem que ser muito burro, né? Eu ia explodir com o impacto. Tinha nem chance. Sargento, na escuta. A gente não sabe como que caiu. Meu Deus, véi. O que que aconteceu? Não, se tivesse caído no chão. Só lu... É. Água na água. Se tiver pular do anjo... Ah, depende. Eu falei ainda, é minha vez. É. Mas eu falei ainda. O que que eu falei aqui? Antes a gente já explica o helicóptero. Era minha vez. Tem que ter paraquedas. Eu também falei que era minha vez. Mas olha só. Ninguém entendeu. Ah, o helicóptero até entendo. Mas esse... Ah, você que fez o trajeto já primeiro. Pra onde que ele foi, mais ou menos? Pra esquerda e vai reto. Pra esquerda e reto? É. Vai direita, direita. É. Pega a sítio do rodovia e vai reto. Nossa, ele não ficou em cima do mar? Direita, vai direita. Nossa, ele deve ter caído aqui na terra. Vai direita. Vai direita. Vai pro mar. Ah, foi pro mar. Vai pra direita agora. Pode ir tipo pra direita. Bem lá pra direita. Eu tava falando daquela pista de pouso ali. Caralho. Ah. Mas foi pra onde então? Direita. Pode ir pra direita agora. Foi reto? Sim. Ele foi tipo... Quando eu fui com ele, foi... Não tem a pista de pouso? Só foi reto e bem na frente, entendeu? No alto. Entendi. E depois eu fiz o retorno pra poder pousar. Senhor, será que ele não chegou na borda do planeta? Agora você... Você... Quando tá reto aí, você acompanha a pista. Que aí foi nessa direção que eu fui com ele. Ah, então pode tá perto das pedras ali, ó. Vamos ver se a gente consegue achar os caras que caiu. Meu pai. É, fica olhando. Fica olhando bem aí. Dá uma olhada no meio dos matos. Montanha. Aí só foi reto. Aí você só foi reto, né? É. Você chegou a passar por cima do Maracanã? É, deve ter sido pelo Maracanã. E teve um War Strike ali. Você conseguiu chegar pela Maracanã? Pode ir pro outro lado. Foi pra onde que você foi? Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Esquerda. Isso. Chegou assim. Eu talvez tá forte aqui. Meu Deus do céu. Mas vai pra esquerda. Eu tenho um paraquedas, senhor. Volta lá pra trás. Deve ter caído na água, senhor. Eu também acredito. Meio e dei ainda. É. Vindo um pouco pra direita, senhor. Fica olhando mais pra água ali. Até a marinha tá procurando aqui. Mas tá difícil o local, hein? Que isso. Onde que esses caras foi, bicho? É, aqui pra cá não, senhor. Acho que é mais na água mesmo. Não tem como o cara deixar pra cair na terra do que na água. Eu vou até lá no fim do Maracanã. É. Vamos dar uma olhada. Demorou muito depois que ele levantou o voo? Demorou um pouco. Então deu pra ele fazer bastante trajeto. Algum uniforme? Negativo. Negativo. Vamos ver aqui. Mano, tem que achar os caras, tio. Os caras tá por aí, nadando. Alguma coisa, filho. Acho que isso aqui tá muito grande pra ser o nosso. Ah, eu tô vendo esse troço de avião aqui embaixo. Aqui embaixo? É. Acho que não é não. Eu tô vendo ali, ó. Tô vendo ali. Volta ali de novo pra onde você passou agora. Pra mim parece pedra, não? Não, não. Eu tô vendo bem ali. Aqui bem embaixo. Vai, vai reto agora, isso. Vai reto, vai reto. Já penso a gente ali ver, né? Não deve ser muito nosso. É pedra aí. Não, não, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá na nossa frente aqui, ó. Tem um buraco aqui. Não, senhor. Sobe um pouquinho. A gente vai cair aqui. Um pouquinho pra esquerda, ó. Tá aqui, ó. Tem um pedaço de turbina. Mas acho que não é o nosso, não. É outro avião que caiu, ó. Tô vendo aqui. Senhores, eu achei um destroço de um avião aqui, mas eu acho que não é o nosso, não. Tá muito grande. Pode ser outro. Tem visual dele? Não, não tem o visual dele, não. Não, tem o visual dele, não. Não, tem o visual do avião caído. Ó, tá aí uma parte ali atrás. Só tá escrito LB. Não é o nosso, não. Achou? Achou? Achou. Direção a trilha próximo Maracanã. Uai, tá aqui na frente? Tô vendo o helicóptero aqui? Tá embaixo aí, ó. Tá embaixo aí, ó. Nós estamos no QTH aqui. Em QTE. Olha ele aqui embaixo, aqui embaixo da gente. Embaixo da gente. Embaixo da gente. Tá embaixo aí, ó. O que é que tá nadando aqui, ó? Tá embaixo da gente nadando, ó. Boina vermelha. É o sargento, ó. Vai nadando aí, ó. Sargento foi obstáculo. Atualize o QTH. Ele já está nas margens aqui. Já tá saindo da água, eu acho. Ele já tá quase na areia. Eu tô vendo aí nada. Onde é que tá o sargento? Tá embaixo da gente. Tá embaixo da gente. Aqui, ele nadando aqui. Ah, achei. QAP acaba na K. O senhor, ele veio dali, senhor. A gente pode tentar achar então na K, hein. E o... O carro acabou. Aí, ó. Nessa reta aí, ó. Aí, senhor. Um pouquinho pra esquerda, senhor. Se o senhor tiver... Aí, aí. Isso. Isso. Vamos tentar achar ele então. Tô, bem embaixo então. O mesmo deve tá... Deve tá no mesmo QTH, próximo. Deixa eu ver aqui. O senhor, acho que é melhor um pouquinho mais alto, senhor. Tem um pouco mais de campo de visão. É, porque se tiver... Também, se tiver vento, pode alguém tipo água. Porra, é muito burro esse cara, velho. Sobe essa porra, caralho. Porra. Nada embaixo da água. Ainda não, senhor. Tem que subir um pouco, senhor. Aí. Pode ir, senhor. Mais um pouquinho. Aqui as águas já estão ficando mais calma. Fica até mais fácil de ver ele, se tiver uma dano. Caralho, cadê esse cara, velho? Ele é um pingo verde, velho. Já apanharam o nível aí? Pô, Chilo. Ele tá bem? Pergunta se o outro sobreviveu. Não tem informe. Se o mesmo sobreviveu. Talvez ele vai saber onde que é o local. Porque, senhor, acho que pode voltar um pouquinho, senhor. Porque é pra cá meio perigoso. Cuidado, senhor. Ai. Meu Deus do céu, velho. Bicho burro do caralho. Quer matar nós? Sem sinal e sem nenhuma localização. É possível localizar o mesmo, hein? É possível localizar. É, cabe o Naka. Acho que aquela ali é soldado. É a Raquel. Mas as duas é soldado, né? Não, aí tá. Eu não errei. Seu trouxa do caralho. É, o cara a gente não achou não. Ficou procurando, procurando. Um não... Um acho que não sabe nadar, não. Por isso que é bom aprender a nadar cedo na praia. Acho que o outro não sabe nadar, não. É, acho que também deve ter sabido. Caraca. Voltamos, gás. Voltamos aí. E nada de achar o cara. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco a gente procura de novo. Vou dar um cortezinho aqui. A morte agora, senhores. O senhor tá bem, senhor? Tô ficando bem, senhores. Nadei as 15 quilômetros, senhores. Tô aqui com os braços sem aguentar. Tá doendo. Nossa. E o cabo Naka, ele ficou preso? O cabo Naka, eu não tive o visual dele. Na correria, só consegui chamar Mayday, Mayday pros senhores saberem que ele tava em perigo. Então o sargento deixou o cabo pra trás. É isso, né, sargento? E nem vê. Boa, sargento. Isso. Nem ajudou. É isso aí. Salvo minha vida, mas foda-se a sua. Ele vem nadando. Correto. Entra em contato com a gente. Isso aí, ó. Isso aí. É isso aí. Ficado, viu? Isso aí. Eu não entendi. O sargento... Ele... A gente tava pra fazer a... Quem foi o primeiro que fez o... Eu aqui, ó. O voo comigo. Quando eu explico a primeira etapa, a segunda etapa é fazer a manobra de volta. Hum. Ele fez a manobra de volta. Na hora que ele foi acertar a aeronave pro pouso. Ele... A aeronave foi de bico pra água. Nossa. Do nada. Consegui sair do meio do mar. A gente tava bem... Ele tava preso dentro aí da aeronave? Então... Eu na correria, na agonia, eu não conseguia olhar. É lógico, né? Às vezes você ia salvar o cabo que tá lá, né? Porque eu tava quase sem respirar. Que é... Você é o culpado. Ele tá morto agora. Mas tá de boa então, senhor. Ok. E aí... Nadar pra abrir. Aeronave já tava no fundo do mar. Tomara que ele faça igual o senhor. Vem nadando e... Fala ali perto. Tomara. Tomara. Vamos continuar. Falta mais dois aí na instrução, né? Ô, senhor. Acho que é meio tenso. Acho que o pessoal tá... Deixa pra amanhã. É, senhor. Comer a balada. Comer a balada. O rapaz até agora não voltou aí. Nossa. Né? Não voltei psicológico pra isso não. Exato. Tudo bem com aquele helicóptero ali pra vocês? Sim, senhor. Pra mim ele tá meio... Tá. Oi, senhores. Ô, sargentos. Então vamos deixar pra amanhã que a gente dê essa última instrução e faz a... A prova, não é isso? Depois a gente faz mais buscas aí, ó. O aspego. Sim, senhor. Ah, que teórico carai, porra. Não, não. A teórica já foi dada. É, porra. Mete o louco não, sou trouxa do carai. Quero sair da base um pouquinho agora. Também vai ser só essa prática que falta pra eles dois. É, isso aí, guys. Então eu vou dar um corte aqui e já volto. É, isso aí. E pra mais alguns recrutos que chegaram aí. Exatamente. Seu trouxa é nóis, irmão. Vamos lá. E aí, guys, ó. Voltando aqui já é outro dia, tá ligado? Fala. Aquele ali é o cara amassado, ó. Cara amassado. Vou pegar aqui nesse computador aqui e digitar todos os seus bens. Até imobiliário, vai. Ixi. Ele tá querendo meter o pé lá. Quer meter o pé, ó. O cara amassado, ó. Olha lá, tio. É killer, né? Arroba BCD, né? É isso, né? Vai ter que mandar todas as casas dele. Veículo é a mesma coisa, cê sabe. Se tiver alguma coisa de errado. Não aguentou, não. Ele não aguentou, não. Olha lá. O cara amassado apanhou pra carai. E agora pediu pra sair o trouxão, olha lá. Vou revisitar um, por favor. Deixa eu te falar. Enquanto você tá nessa merda dessa sua ausência, a gente tem um monte de merda resolvendo aqui, certo? O senhor é o primeiro porra do suspeito. Você é o primeiro suspeito da lista. Eita, carai. Do quê? Tá bom, já vai descobrir já. É, já vai descobrir já. Eita, porra. Vai dar ruim. Vai dar ruim ali. Eu olhei o paletó do mesmo. Tudo, né? Olhei a calça, o sapato. Tá bom. Ele roupeito, não tem nenhuma escuta. Aí peguei o rádio que ele tava. Nada, né? Eu não vou dar pitaco nenhum, tio. Sem celular, mas tá com rádio. Só tô só aguardando aqui a porta. Nesse tempo que você tá aí, você já foi pego pela polícia fazer merda? Jamais. Eu não fiz nada de legal. Não. Não, senhor. Algema, tenente. Algema, tenente. Traz pra mim pro meu local lá. Nossa senhora. Já era isso aí, hein? Vai ter que... Virou voluntário e tá querendo meter o pé. Meu Deus do céu, velho. Ué, a merda vai dar. Meu Deus, isso vai dar ruim demais. Calma aí, guys. Eu não sei o que vai dar não. Calma, calma. Vamos ver. Meu Deus do céu. Onde que esse cara vai ser levado, mano? Puta que... Eu acho que vai levar ele na casa dele que tem aqui dentro e vai tirar a arma dele, velho. Eu acho que é isso. Vamos ver. Acho que tem casa aqui dentro aqui. Eita, porra. Não vai não, mano. Ih, vai levar preso. Nossa. Vai deixar preso. Eita, porra. Aqui não. Aqui a gente já sabe o que vai estar, né? Aqui vai dar ruim demais. Nossa senhora. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Nossa senhora. Tem que pegar a bateria ali, guys. Calma aí. Meu amigo, o que vai dar com esse cara, velho? O cara virou voluntário e desistiu, mano. Olha o que vai dar aí, guys, ó. Ele ficou o maior tempão sumido e do nada apareceu, tá ligado? Ficou o maior tempão sumido. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Daqui a pouco eu vou pilotar lá. Calma, calma. Antes de terminar o vídeo eu vou pilotar o Tucano. Vai ter duas opções na conversa comigo. A escolha boa e a escolha péssima. 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 Quero saber da verdade. O que você tava fazendo na merda da rua os cinco dias que você tava fora? Cinco dias? Vai. Me rola, não? Nada. Eu só fui no hospital, na mecânica. Comprei um carro novo. Dois carros novos, na verdade. Fala pra todo mundo a desculpa que você falou pra mim ali. Onde você tava esse tempo todo? Não vê, não vê. Ué. Ué? Fala pra todo mundo. Fala pra todo mundo. Ué não é lugar, não, pô. Fala pra casa, mas assim, eu fui no hospital. Conecta. Conecta da Silva. Ele não quer cooperar, conecta. Vai. Conecta. Um no pescoço, que hoje eu quero viver estufando. Aí. No pescoço. Aí. Pronto. Pronto. Tá bom. Vai. Vai doer, tá? Mas vai doer não é pouco não, vai doer muito. Fala. Vai. Qual que foi que você falou? O que você tava fazendo esse tempo todo? Eu fui no hospital, na mecânica. Comprei carro novo. Comprei carro novo. Comprei carro novo. Comprei carro novo. Isso é cara de alguém que quer sair do EB? Pros senhores aí. Isso é cara de alguém que quer sair do EB? Negativo. Negativo. Fica esse tempo todo, dentro do alojamento, em vez de procurar qualquer um de nós aqui, pra conversar e falar, olha, estou insatisfeito. Ah, você não achou ninguém. A gente não tava aqui, a culpa é nossa, viu? Ele acha todo dia pra patrulhar, mas não achou uma hora, né? A gente tava fazendo curso ontem, tava todos aqui antes de ontem. Curso. Todo dia tinha gente aqui sim, o cidadão. Eita porra. Foi você que me entregou, Guilherme? 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 Me entreguei de ninguém. Foi a porra. Choque, choque, choque. Choque, choque. Choque, choque. Não, não, não fui eu. Vai. Ai, 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 ai. Vai. Ninguém te viu sair da base, ninguém te viu entrando na base, certo? E eu sei que se eu for até a PF eles vão ter informação sua de rua. Aí você me vê que esse papo de que não entregou ninguém. Vou te perguntar de novo, certo? O que que você tava fazendo esse tempo todo? Na mecânica, no hospital, na concessionária. Quem é que fica 5 dias fazendo isso? 5 dias? Choque, choque. Choque, choque. Tá mentindo, mentiroso, hein? É o máximo agora, máximo. Agora eu vou. Tava 9 por 17, agora vai ser o contrário. 17 por 9, ó. A pressão vai subir muito, hein? Vai. Agora nós vamos fazer o principal, viu, Tenente? Leve ele até lá e vê no sistema. Faz ele colocar a farda lá. Vai lá. Vamos lá, velho. Colocar a farda. Hum. Foi tranquilo, foi tranquilo, foi tranquilo. Foi só algum choquezinho só. Só pra ele acordar. Por que que eles tão fazendo isso, guys? A gente tá com a cabeça e a premia aí na rua. E foi louco, justo no tempo em que ele sumiu quando aconteceu essas coisas, tá ligado? Justo no tempo, mano. Então, tá pressionando pra saber se foi ele que vazou alguma coisa. Que tá metendo, querendo meter o pé. Tava metendo louco, entendeu? Então, tem que descobrir, tio. Ah, mas isso não acontece no exército. Como é que eu vou saber? Eu sou do exército, irmão. Quero que se dane, tipo. Isso aqui é um jogo, né? Um jogo. Pra chorar na casa do caralho, tipo. Vambora. Ah, é? Você voltou, né? Voltou nadando. O cara que gosta de mergulhar, né? Rapaz do céu, mas você deu susto, hein? Opa, senhor. 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 Se realmente é ele, você é um fantasma. Que ontem ele caiu de... Com o tucano aí. Dentro do mar. Ele e o sargento. Tinha que nadar dez quilômetros, hein? Dez quilômetros? Dez quilômetros. Opa, cara. Opa, cara. Opa, cara. Opa, cara. Opa, cara. Olha, se eu te falar que antes de você ia ser eu. Ainda bem que foi você, hein? Foi? Se não fosse você pra ir na parada, era pra ser eu no tucano. Ainda bem que foi você. Muito obrigado. Nada. Mas tomara que... Também, graças a Deus. Ah, isso que importa. Tá bom. É, tomara então que na minha vez o tucano esteja bom. Não, acho que agora deve ser o outro, né? Novo. Acho que é o outro, né? Quando eu pilotei lá e tá muito bem, viu? Tá bom, tá bom. É, porque é o novo, né? Foi o que você pilotou, não foi, Naka? Foi, mas deu pane. O... Tava o... O... O rapaz tava comigo. O sargento tava comigo. Ele viu que deu pane, né? Sei lá. Ele falou que achava que você dormiu no volante. Bração do caralho. Tá metendo o louco, véi. O algemalhão e o soldado aí. Bom braço. Não sei. É, tá lá dentro, né? É o Moraes. É o Moraes, é o Moraes. Moraes? Senhores que estão no curso. Saiu? Ah, vou subir o caminhão. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vambora, vambora, galera. Vamo continuar lá, véi. Vamo continuar que agora... Que agora eu tenho que usar o Tucano. Vambora, hein, mano. Pra terminar o vídeo. Corrocha. Vai lá, Hernandes. Você não falou que queria ir? Ué, ué, eu fui primeiro no helicóptero. Cê sabe. Ontem você queria ir primeiro que todo... Então, mas aí ninguém deixou. Bora, só, Hernandes. Deixa ele ir primeiro. Pé, ruim. Ah, beleza. Tá tão bom. Beleza. Agora incentivou, hein. É, agora sim, ó. Hahahaha. Tá vendo aí, ô... Na cá. Passou aí, ó. Não sei de nada. Aê, voltou inteiro. Quer dizer que não tá com problema não, né? Vai saber. Mas é sempre um segundo piloto, né? Eita, pô. Tá voltando de ré, eita. Aí sim, aí. Isso aí gosta de dar ré, hein, fi. Ó. Esse é novo, né? Boa. Ele vai bater, ele vai bater. Boa. 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 Boa, boa. Meu Deus do céu. Tô com a mão até gelando aqui, já. Vamo lá. Parou, né? Boa sorte aí. Boa sorte aí, boa sorte pra vocês aí, mano. Se eu tiver caindo, eu vou caindo acabei de vocês. Beleza. Já vou logo, né? Não é só eu, não. Vamo lá, senhor. O Cabo, você tá lembrando da aula de ontem teórica, né? É, um pouco, senhor. Só pra me lembrando aqui. Isso aí. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai ligar o avião aí no botãozinho aí do painel Z? Sim, senhor. Ó, só do Tucano, velho. O senhor, a gente tem dois manches aí. Sim. O primeiro manche é o que acelera o mesmo e vai pra frente. Sim. Coloca aí pra frente, ó. Tá indicando o W aí. Isso aí, ó. E ao mesmo tempo, quando o senhor pegar a pista, o senhor vai com o manche pra frente e coloca pro lado com o D. Isso aí, ó. Certo? Bom... Aí, ó. Certinho em cima da linha. Eu... 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 Eu acho melhor o senhor ir pro lado da pista lá da esquerda, porque esses... É, eu tô sentindo isso aqui. Isso. Me atrapalha. Certo, agora pode botar o manche todo pra frente. Sim. Todo. Mas pra subir, senhor. Melhor falar um pouquinho antes. Então. O senhor bota o manche todo pra frente com o W, vai. Sim. Confia. Quando ele pegar a velocidade, o segundo manche é o 5. Ah, sim senhor. Pode puxar o manche com o 5 aí, ó, pra trás. Ah, vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Isso, garoto. Isso, garoto. Agora o painel aí, ó. Tá piscando, tá vendo? O G tá piscando, ó. Sim senhor. Deixa eu apertar, então. Aí. Pronto, garoto. É isso, cabra. Aí, caralho. O voo tá sendo simples, cabra. A gente não tá fazendo muita probacia não, até pela serpião. Mas se o senhor ver o segundo manche, se o senhor colocar pra sua esquerda, que é o número 4 aí no manche, você vai fazer o voo de faca esquerda. Pode botar pra esquerda. Certo. Isso, garoto. E se botar pra direita, que é o 6 aí no manche. Ó, que massa, velho. Tá ok. A gente pode ver aqui, se o senhor olhar pra trás, deixa eu pescoço um pouco pra trás, a gente tá ficando um pouco distante da pista de pouso. Sim senhor. A gente vai fazer o pouso agora. Sim. De que forma? O senhor vai usar o manche primeiro, que é com a letra A. Sim senhor. Vai usar o manche segundo com a letra 4 e o 5. Veio de... Isso, garoto. Agora acerta a aeronave. Ok. Ó, o senhor tá conseguindo ver a pista lá na frente? Sim senhor. Certo. Já vai acertando a aeronave. Pode ser com o manche com o dedo. Ok, pra sua direita. Já vai acertando. Caralho, isso vai dar ruim demais, velho. Certo. O voo é simples, porque o próximo voo vai ser mais complicado. Eu tô clicando. Sim senhor. Aqui é só pra você pegar a mecânica... Vai falar pra me descer o trem de pouso? ... da aeronave. Certo. Ó, a gente tá chegando no banco de areia. Pode apertar o botãozinho aí do painel G. Só não abaixar muito a aeronave que tem uns ferros aí. Isso. Agora você vai fazer o seguinte. O senhor vai inclinar a aeronave, mas não muito de bico, que é pra o bico não bater na aterrissagem. Vai devagar. Isso. Aham. Muito bom. Só uma dica pro senhor. Sim senhor. O manche número 1, se o senhor puxar muito pra trás, que é a letra S, ele desliga o motor, tá ok? Ah, sim senhor. Agora o senhor pode colocar a aeronave lá no H, que é pra mim continuar a instrução. Ok. Nossa. É mais complicado com a aeronave que o helicóptero um pouco. É, um pouquinho. Mas dá pra pegar o jeito esse aqui. Dá, dá pra pegar o jeito. Só umas umas horas praticando aí. O próximo voo vai ser mais complicado, não? Sim senhor. Se passar entre umas torres aí. Meu Deus do céu, isso vai dar ruim demais aí. Aí gás, até que fui bem, até que fui bem mano. Que isso, velho. Foi 100% né, mas foi bem. Mais alguém vai utilizar agora? Eu posso deixar na posição. Ah, agora não. Vou explicar uma coisa pros senhores. Aí desligando. De boa. Vamos lá. Aí. Aê. 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 Bom senhores, eu vou aguardar o cabo-ilho aqui pra continuar a instrução. Tava aqui agora, senhor. Tava aqui agora. Cabo-ilho, o cara é sargento, porra. O cara é sargento, mano. Então, guys, é isso aí, mano. É, essa coisa é o seguinte. Ó, deixa eu ver o que vai acontecer agora. A gente vai ter que ir lá no quartel, que os senhores vão ter que pegar a mochila de paraquedas. Ih, a gente vai cair de paraquedas. Ah, tá. Eu vou ensinar pros senhores, pula emergencial, porque a gente vai precisar. Porque as manobras agora vai ser um pouco mais complicada e talvez a gente precise... Ixi, aí tá vendo, guys? Tomara que não, né? Tomara que não, exatamente. Mas... Com um monte de piloto. Entendeu? Sim, senhor. Oi, Naka. Vou pedir pros senhores colocar o paraquedas dos senhores. Creio que cada um aí vai receber um paraquedas, certo? Então é isso aí, guys. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like e compartilha. Vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. Porque amanhã não tem vinho, vocês sabem, né? Quinta-feira a gente volta. Vamos ver, mano. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou. Naka, cuidado, Naka. Respira fundo, Naka. Respira fundo. Cuidado aí, mano. É, cuidado aí, mano. Matias. Já falou de paraquedas? Cuidado, cuidado. Cala na boca, banda de trouxa do caralho. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.